Foi lançado pelo governo federal um aplicativo denominado Caixa Auxílio Emergencial. Nele, os trabalhadores sem cadastro nos programas sociais inserem seus dados e se candidatam para receber o auxílio de R$ 600. O benefício será realizado por três meses, uma renda mínima aos brasileiros durante a pandemia. O aplicativo servirá para identificar os trabalhadores informais, microempreendedores individuais e contribuintes individuais do NSS, que se enquadram na lei e têm direito ao pagamento emergencial. Os beneficiários do programa Bolsa Família e as pessoas que estão registradas no Cadastro Único do Governo Federal não precisam baixar o aplicativo. O pagamento para essas pessoas será realizado automaticamente. O calendário do Bolsa Família segue normal. Os cidadãos que não recebem Bolsa Família, mas estão no Cadastro Único, também devem começar a receber o auxílio emergencial nos próximos meses. Além do aplicativo, haverá um site e uma central telefônica para o cadastro dos trabalhadores informais, fora da base de dados do governo. O pagamento será feito em uma conta digital e gratuita, sem taxas para movimentação. Quem não tiver como acessar o aplicativo do pagamento, receberá um TED para qualquer banco, também gratuitamente. O saque poderá ser feito aos terminais de atendimento eletrônico, em lotéricas e nas agências dos bancos públicos federais. Quem tem direito ao benefício? Primeiro, o microempreendedor individual, MEI, contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Trabalhador informal inscrito no Cadastro Único, quem não estiver cadastrado, poderá fazer uma autodeclaração por meio de aplicativo. Segundo, ter cumprido o requisito de renda média até 20 de março de 2020. Terceiro, ter mais de 18 anos. Quarto, família com renda mensal per capita, por pessoa, de até meio salário mínimo, R$ 522,50. Ou, renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, R$ 3.135. Quinto, não ter tido rendimentos tributáveis em 2018 acima de R$ 28.559,70. Quantas pessoas podem ser beneficiadas por família? No máximo, duas pessoas por família podem receber o auxílio emergencial de R$ 600. As mulheres, chefes de família, têm direito a receber o benefício em dobro, ou seja, R$ 1.200. Com saúde, sem fome e sem coronavírus, vamos vencer essa batalha!